A polícia militar conseguindo capturar mais o foragido da justiça é o Marcos Veras Queiroz que acabou detido no bairro JK, Zona Leste, aqui de Porto Velho. Os militares estavam em patrulhamento pela região quando se depararam com o rapaz em atitude suspeita. Foi feita a abordagem através da pesquisa nominal. Foi constatado que havia uma idade de prisão em aberto pelo crime de homicídio praticado pelo mesmo no ano de 1998. Após 20 anos, Marcos foi localizado, preso e encaminhado aqui para a central de flagrantes e em seguida levado até o complexo penitenciário. As imagens são de hoje, Naldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia com o retrato da realidade sem retoques.